Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas fotos da minha infância Eu vi esse vídeo no canal da Linda Secrets E eu decidi fazer no meu canal também porque eu achei bem fofo e bem legal a proposta do vídeo Então eu vou mostrar pra vocês algumas fotos minhas de infância Vou começar mostrando essa foto aqui, que não sou eu, é minha mãe Mas é que muita gente diz que eu sou bem parecida com ela, então o que vocês acham? Eu não sei, eu achei ela bem parecida assim comigo mesmo Eu parecida com ela no caso, né? Então eu decidi mostrar pra vocês, pra vocês verem o que vocês acham Se me acham parecida, se me acham diferente Essa aqui é minha mãe quando ela devia ter uns 13 anos, eu acredito Eu vou deixar a foto ampliada aqui na tela pra vocês verem melhor, tá bom? Vou começar mostrando uma foto minha quando eu tinha 6 meses Eu vou saber mais ou menos a idade, porque minha mãe sempre anotou atrás da foto Qual a minha idade, qual o ano, então vai ser bem mais fácil de falar pra vocês Nessa foto aqui eu tinha 6 meses, foi em fevereiro de 1994 Pra quem não sabe, eu nasci em 2 de agosto de 93 Então aqui eu tinha 6 mesinhos Essa foto aqui que eu tô chupando numa chupeta Um bico, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul E tô de bruxos assim no sofá da sala Então tá muito engraçadinha essa foto Essa foto aqui eu tô com a minha mãe, também eu tava com 6 meses Da pra cima foi tirada no mesmo dia E... Aqui eu tô pelada Não dá pra ver muito bem, mas eu tô pelada E eu tô com a minha mãe sentada no sofá Tô com uma cara meio de... fazendo biquinho Eu acho bem fofinha essa foto também E pra mostrar uma foto do meu pai agora Eu tô... essa foto aqui com ele Ele tá me dando banho na banheira Lá no meu quartinho Bem, tipo, dá pra ver como mudou muito as coisas, né? Porque meu quarto era totalmente, assim, de madeira De madeira crua, assim, sabe? Os móveis Essa foto que eu vou mostrar pra vocês agora Eu já postei ela no meu Instagram uma vez É eu deitada no chão Totalmente sem roupa, pelada Na frente de uma pilha imensa de lata de leite nã Aqueles leites... na verdade tem dois leites aqui Tem o nestogeno e o nã Que eu não tomava... eu não mamava no peito Desde pequena, desde os primeiros dias de vida Eu não mamei no peito, porque eu não quis Minha mãe dizia que eu fazia cara de nojo, assim Então ela sempre me deu leite artificial, leite em pó Então eu tava deitada aqui no chão, assim, na frente da pilha de leite que eu tomava Nessa foto aqui eu tô com a minha mãe Eu acho que é na casa da minha bisavó E aqui foi em janeiro de 94 Aqui eu tinha 5 meses Então eu tô comendo uma bolacha de água e sal Tô no colo da minha mãe E é na casa da minha bisavó No caso a avó do meu pai, né? Então, eu acho bem legal essa foto, bem bonita Essa aqui eu tô com 10 meses E eu tô no andador, tá? Como vocês podem ver, eu tô no andador E esse andador foi um grande vilão dos meus dentes, né? Na época que eu andava, porque acho que uns 10 dias depois do meu aniversário de um aninho Eu caí do andador E meus dentes, eu perdi meus dentes Eu tinha acho que dois dentinhos em cima e dois dentinhos embaixo, alguma coisa assim E eu perdi, eu caí do andador, bati com a boca no chão Meus dentes de cima entraram na gengiva E os de baixo eu perdi Então, foi bem triste, assim Minha mãe ficou desesperada E isso foi o que desencadeou todo o meu problema dentário Se vocês não sabem, eu usei para ele, acho que de 5 a 6 anos Da minha vida Desde os meus 9 até os meus 14 Ou desde os 8 até os 14 Alguma coisa assim Eu tive que passar por muitos processos de reconstrução da minha boca Arranquei vários dentes Fiz cirurgia para tirar dente Usei aparelho Usei todos os tipos de aparelho que vocês podem imaginar Por causa desse problema que eu tive Quando eu tinha um ano e três Um ano e um mês, mais ou menos Vou ver, é um pouco Um pouco menos Eu sei que eu tinha mais de um ano Porque eu já tinha passado o meu aniversário de um aninho Agora vou mostrar para vocês Alguma das minhas fatinhas Do meu aniversário de um aninho Essa aqui Eu adoro essa foto Essas fotos aqui foram tiradas com câmera Dos meus pais mesmo Mas no aniversário eles contrataram um fotógrafo Então tem as fotos melhores Só que elas estão em outro álbum E eu não cheguei a mexer nesse, tá? Então eu peguei as fotos da câmera dos meus pais mesmo Nessa foto aqui eu estou no andador No meu inimigo andador E eu estou com um vestidinho de tricô De linha, de lã, não sei Muito lindo E eu estou fazendo bichinho Eu sempre fazia assim, bichinho Meu pai falava Meu pai e meu irmã falavam Faz bichinho, já E aí eu fazia Então eu estou fazendo bichinho E com um balão rosa na mão O meu aniversário de um aninho foi inteiro do Dos Da 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 minha Foi inteiro da Mônica Da Magali Do Do Cebolinha Quando eles eram bebês, lembra? Essa foto aqui eu acho muito bonita Porque me lembra muito o meu pai, né? Que é o meu pai naquela minha foto Mas me lembra muito os momentos que eu tinha com o meu pai E a gente sempre sentava na cama, assim A gente colocava as pernas ali E ficava brincando como se fosse um carrinho Então é um momento bem, assim, importante Bem especial que eu tenho guardado com o meu pai E eu adoro muito essa foto Aqui eu não tenho anotado quantos anos eu tinha Mas eu acredito que eu devia ter Dois aninhos por aí, no máximo Nessa outra foto aqui Eu estou no colégio também Eu estou vestida de prenda Estou vestida de prenda Um vestido vermelho Com uma flor na cabeça Eu usava franjinha nessa época Eu sempre usei franjinha quando eu era criança E eu estou vestida de prenda, né? Que aqui no sul a gente tem a prenda e o gaúcho, né? Então aqui, de certo, era na semana farroupilha É, com certeza era na semana farroupilha E eu fazia sempre apresentação de dança Essas coisas assim Nessa semana farroupilha na escola Então era bem legal Agora, por último, eu vou mostrar pra vocês alguns quadrinhos Eu não mostrei foto nenhuma do meu irmão, né? Quando eu era pequena Mas é que a gente tem uma diferença de idade muito grande Quando eu tinha 9 anos que ele nasceu Então, é bem grande assim Não tem foto de mim beber e ele beber Não é impossível isso, né? Então eu vou mostrar pra vocês algumas fotos Ah, não, tem mais uma foto minha que perdida Eu de Papai Noel Essa aqui tá no porta-retrato Eu acredito que aqui eu devia ter 3 anos Pela minha carinha Eu acho que eu tinha 3 anos E eu tô muito... Eu adoro esse fotinho É que assim, ó Eu sou morena Mas quando eu vou pra praia Eu fico muito morena E meu irmão sempre foi muito branco Meu irmão é o oposto de mim Ele é loiro, branco Vocês já viram aqui no canal, né? Mas quando ele era pequena Ele era muito mais branco Muito mais loiro Então dava um contraste muito engraçado Nessa foto aqui Ele devia ter seus 3 meses Ele era bem gordinho E eu aqui devia ter, né? 9 anos 9, 10 anos Não lembro agora E eu tava bem moreninha E eu tava com mechas loiras no cabelo Então imagina, né? Uma morena com mechas loiras E aqui nessa foto Eu também tô mais moreninha Mas não tanto Quanto na outra E meu irmão já tô um pouquinho maior Eu acho que ele devia ter uns 5 mesinhos E eu acho bem legal essas fotos Essas fotos aqui Essa aqui Ela tava no escritório Ela tava no escritório Que meu pai trabalhava Antes dele falecer E eu guardei direitinho A gente pegou as coisas dele lá depois E tava essa foto assim Na mesa dele Então eu deixei no quarto retrato Como tava E eu não mexi em nada E essas foram as fotos, gente Eu achei bem legal mostrar pra vocês É óbvio que eu tenho muito mais fotos Nem se compara, né? Naquela época a gente tirava muito mais fotos E guardava realmente Não hoje em dia, né? Que a gente tira e guarda no computador A gente mandava revelar as fotos Então é bem legal Eu tenho muita, 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 muita foto guardada Mas eu não posso mostrar tudo pra vocês Senão eu fico aqui, sei lá Um dia inteiro mostrando Mas deu pra matar um pouquinho A curiosidade de vocês, né? Eu tenho curiosidade de saber Como são as pessoas que eu acompanho no YouTube Quando elas eram pequenininhas Então eu achei bem legal mostrar pra vocês Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Eu posso fazer uma parte 2 Uma parte 3 Não sei Depende de vocês, tá? Então dê muito joinha nesse vídeo Se inscreva no meu canal Se tu for novo por aqui Compartilha esse vídeo E agora eu tenho Snapchat E eu tenho uma página no Facebook Então eu vou deixar todos aqui embaixo Tá? Meu Snapchat no Instagram Minha fanpage no Facebook E meu e-mail e meu blog Caso vocês queiram dar uma olhadinha Nessas redes sociais Um super beijo e até o próximo vídeo